Olá, salve, salve! O coletivo NSLO, que pesquisa criação e performance em música contemporânea, lançou o álbum Charlatório. Contemplado pelo edital Rumos do Itaú Cultural, o trabalho está em desenvolvimento desde 2018 e agora está disponível na web como álbum digital e também uma série de vídeos. A gente junta os temas de pesquisa, principalmente de alguns do grupo. Por exemplo, o compositor trabalha com música e teatro e nós somos um grupo de música como performance, por assim dizer. Então, aí se junta isso. Nós, enquanto músicos, musicistas, estamos aí na cena, mas a gente, além de estar tocando, está tendo uma série de ações com um gestual que quer comunicar uma coisa além do gesto de só tocar um instrumento. O que mais a gente tem aprendido nesse processo é a escutar. Escutar o outro, as ideias do outro. E nesse fluir dessa charla, de se falar, de se conversar, de se comunicar, as ideias crescem. Também essas charlas, a gente muitas vezes tem esses diálogos internos. A gente, quando está tocando uma peça, a gente está pensando, ou trabalhando uma peça musical, a gente está pensando em uma direção como conduzir ela. Então, umas charlas tratam um pouco disso, esse trabalho interno. Parte do projeto charlatório contou com a circulação dos concertos pelas cidades de Porto Alegre, Mossoró, no Rio Grande do Norte, Ribeirão Preto, em São Paulo, Cali, na Colômbia, e Palmas, em Tocantins, locais de origem dos integrantes do grupo NSLO. Desde o nosso início, a gente já estava espalhado. De fato, a gente trabalhava os planejamentos, as músicas e tal, através de comunicação. Cada um trabalhava nesse local. Depois, como tu disse, a gente se juntava, fazia essas apresentações, dividia com o público. Foi uma experiência super rica, porque cada local traz todo um universo, a resposta do público, a nossa própria resposta. Então, é muito lindo, assim, essa circulação que o grupo nos permite. E agora, nessa adaptação virtual, as peças charlas também, de alguma forma, elas estão planejadas do jeito que elas aconteceram. Por quê? Porque eram peças com uma proposta intimista. Então, elas foram, de fato, pensadas para serem interpretadas para uma pessoa, de cada vez. E agora, nessa adaptação virtual, a nossa própria pessoa, de cada vez. E agora, nessa adaptação virtual, a nossa própria pessoa.